Olá, bom dia. Desemprego cai para 9,1% no trimestre encerrado em julho, o mais baixo desde 2015. Salário mínimo previsto para o ano que vem é de R$ 1.302. E faltam seis dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quinta-feira, 1º de setembro, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A taxa de desocupação no país ficou em 9,1% no trimestre encerrado em julho, queda de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Ângela estava há um mês sem trabalhar. No mês de junho, ela foi contratada junto de outras três funcionárias para ser vendedora dessa loja de calçados em Brasília. Ela conta que a nova renda está sendo importante para a rotina da família. Sou casada, tenho duas filhas, então para mim é viável sempre estar trabalhando. Assim como Ângela, nos últimos três meses aumentou o número de pessoas no mercado de trabalho. É o que reflete a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, do IBGE. A taxa de pessoas sem emprego ficou em 9,1% no trimestre de maio a julho deste ano, uma redução de 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre de fevereiro a abril. A população desocupada no país está em 9,9 milhões. É o menor nível desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Já a quantidade de pessoas ocupadas chegou a 98,7 milhões, número recorde desde o início da série histórica em 2012. Ainda de acordo com a pesquisa, o número de empregados com carteira assinada superou 35 milhões, subiu quase 2% na comparação com o trimestre anterior e 10% na comparação anual. O comércio varejista e o conserto de carros e motos estão na lista dos que mais empregaram. Agora em julho especificamente, o destaque vai para as atividades de comércio e administração pública, saúde e educação. A economia vai aquecendo, as pessoas vão conseguindo gerar novos empregos e conseguir se ocuparem novamente. Podem consumir um pouco mais e podem continuar contribuindo para esse crescimento da economia. O salário mínimo previsto para o ano que vem é de R$ 1.302. O valor está no projeto de lei orçamentária enviado ao Congresso Nacional. O projeto de lei orçamentária anual encaminhado ao Congresso Nacional prevê para 2023 um salário mínimo de R$ 1.302. O valor atual é de R$ 1.212. Para o PIB, a expectativa é de um crescimento de 2,5% no ano que vem. Em relação ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a projeção para 2023 é de 4,5%. O projeto de lei orçamentária também prevê R$ 80,2 bilhões de reais adicionais de incentivos tributários e R$ 14,2 bilhões para reajuste da remuneração dos servidores públicos. É no projeto de lei orçamentária que o governo detalha quanto será gasto em cada política pública e quais serão as prioridades para o ano seguinte. Segundo o Piloa 2023, por exemplo, estão previstas medidas para mitigar os efeitos dos choques dos combustíveis. A proposta prevê também mais de R$ 105 bilhões para o pagamento do Auxílio Brasil. O valor médio do benefício será de pouco mais de R$ 405 para atender mais de 21 milhões de famílias. O secretário especial de Tesouro e Orçamento afirmou que podem ser feitos ajustes na peça orçamentária, mas respeitando a responsabilidade fiscal. Nós temos convicção de que essas alterações vão respeitar a responsabilidade fiscal. Então, tanto que a gente tem convicção de que essas duas, tanto o Imposto de Renda quanto o Auxílio Brasil, eles vão ter fonte de compensação. Profissionais da saúde estão obrigados a notificar os casos de varíola dos macacos em todo o país. O Ministério da Saúde incluiu a infecção na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A partir de hoje, quem for enviar uma encomenda terá que fornecer o CPF ou o CNPJ. A meta é dar mais segurança às postagens. O objetivo da medida é garantir mais segurança e facilitar o processo de envio, permitindo o rastreamento das encomendas nacionais pelo CPF, CNPJ ou número do passaporte, no caso de estrangeiro. Você informou o CPF na postagem, basta você rastrear com o seu CPF que todas as encomendas que você postou ou que estão destinadas para você, vão estar aparecendo no nosso sistema de rastreamento. É muito mais simples. Raimundo, que posta encomendas pelo menos duas vezes por mês, aprova a mudança. Se tiver que postar o CPF, fica bem mais fácil, não precisa nem o cliente mandar esse número de rastreamento. A regra vale para todas as postagens, à vista ou a faturar. Antes de ir até a agência, é possível agilizar o processo acrescentando os dados dos sistemas de pré-postagem no aplicativo ou no site dos Correios. A empresa garante que as informações estarão seguras. Não existe em meio físico nenhum registro do CPF de quem postou. Tudo isso é registrado nos nossos sistemas e segue todos os protocolos da Lei Geral de Proteção de Dados. Já nas postagens de encomendas destinadas aos lockers dos Correios, que funcionam como um terminal de autoatendimento, e no sistema clique e retire, além das informações do remetente, serão necessárias também as informações do destinatário, como CPF, CNPJ ou passaporte, telefone celular ou e-mail. Os presidentes Jair Bolsonaro e Mário Ábido Benítez, do Paraguai, estiveram ontem no canteiro de obras da Ponte da Integração, que vai unir os dois países entre Foz do Iguaçu e o município de Presidente Franco, no lado paraguaio. Bolsonaro visitou as obras da Ponte da Integração, que ligará Foz ao município paraguaio de Presidente Franco, ao longo de 760 metros. O presidente ressaltou a importância do crescimento econômico e a união entre os dois países. Até há pouco tempo a gente via abastecer carro aqui no Paraguai, agora se o Paraguai via abastecer carro no Brasil. A obra custou 323 milhões de reais e foi financiada pelo lado brasileiro da usina hidrelétrica de Itaipu. Serão duas pistas de 3,6 metros de largura, acostamento e calçada para pedestres. A nova Ponte da Integração será uma opção à antiga Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à Ciudad del Este, construída há 57 anos e que sempre está bastante congestionada. É testigo de que o Ponte da Amizade já está saturado. Há horas em que o Ponte da Amizade se passa horas em poder cruzar o Ponte da Amizade. Nós temos um comércio muito forte com a República Federativa do Brasil. E depois de 57 anos podemos fazer outro puente que vai ajudar a esta conectividade entre dois países irmãos. 91% do cronograma de obra já está concluído com a liberação ao tráfego de veículos podendo ocorrer no início de 2023. Uma terceira ponte, também financiada pela Itaipu Binacional, está em construção ligando os municípios de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, à cidade de Carmelo Peralta, no Paraguai. Vai fazer parte da bioceânica, ou seja, o comércio vai ser enorme e é o interesse da saída pelo Pacífico, porque através dos portes se encurtem muito à distância para outros países. Em entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente falou sobre a criação de um fundo para apoiar a recuperação ambiental e econômica de Mariana, em Minas Gerais. Em 2015, uma barragem da mineradora Samarco rompeu na cidade. A ideia é trazer um fundo empreendedor, um fundo Rio Doce empreendedor. É um fundo que seria tocado pelo BNDES para desenvolver uma nova economia verde na região. Esse fundo transformaria a região, que começa em Mariana e termina no Espírito Santo, onde você poderia estar utilizando, por exemplo, a água de reuso da própria Samarco, que chega no porto, para transformar isso em hidrogênio verde. Essa água é hidrogênio verde, que a água é a matéria-prima para a produção de hidrogênio. Várias atividades poderão ser desenvolvidas. Com um fundo empreendedor, com juros praticamente zero e com prazo de carência muito maior do que o mercado, nós faremos com que essa região que foi atingida se transforme na região mais empreendedora de projetos verdes no Brasil. E com a proximidade do Bicentenário da Independência, na semana que vem, dia 7 de setembro, o secretário especial de Comunicação Social falou sobre a importância da data ao programa de rádio A Voz do Brasil. É a hora de cada um de nós celebrar esse sentimento de nação, ser uma nação independente. Eu vejo em outros países essa data chamada de data nacional. Nós temos o 4 de julho nos Estados Unidos, por exemplo. E é preciso que a gente valorize isso mesmo. Nós somos brasileiros, pertencemos ao Brasil e somos responsáveis pela história do Brasil. Então, nada mais justo do que relembrar os nossos heróis, inclusive um detalhe, a nossa esplanada, ela traz essas figuras heróicas com os trechos do hino da independência. Cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo falam português. A língua que veio de Portugal se transformou aqui no Brasil ao ganhar novas palavras dos povos indígenas e africanos. Confira na reportagem de Maurício de Almeida. Quando os navegadores portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas, que já estavam por aqui, falavam mais de mil línguas diferentes. Eles tinham que se comunicar com os povos que habitavam aqui. Então, eles deixam aqui alguns portugueses para irem aprendendo a falar. E dessa mistura é criada uma língua geral. Que é uma mescla de línguas indígenas diferentes, com uma estrutura mais para o português e tal. E isso vira a língua falada por 200, 300 anos. Em 1758, esta união de línguas foi proibida por determinação do Marquês de Pombal. Desde então, o português se transformou na língua oficial do país. Quando ele fez a expulsão dos jesuítas, não havia um elemento unificador da nacionalidade que é a língua. Esse mérito nós devemos ao Marquês de Pombal. Ao longo do tempo, o português falado aqui no Brasil foi se modificando. Isso é normal, afinal, o idioma é uma língua viva. Com a chegada das levas de africanos escravizados, essa língua sofre influxos de outras línguas. No caso, línguas africanas, as línguas bantas, quimbundo, umbundo. Vai se amalgamando uma língua que é uma mistura de todos esses elementos. E que, posteriormente, vai sofrer outros inputs das línguas dos imigrantes que vêm para o Brasil a partir do século XIX. A riqueza, a diversidade e a história do nosso idioma são preservadas pelo Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Conhecer e valorizar essa língua é conhecer a própria cultura brasileira, a formação do povo brasileiro. Cerca de 300 milhões de pessoas falam português na comunidade lusófona. Um acordo ortográfico unificou a forma de escrever o português em todas as nações, mas em cada região a forma de se expressar é diferente. O fator decisivo foi a vinda da família real para o Brasil. Imagina, de repente, se calcula entre 20 a 30 mil pessoas portugueses que começam a falar, e aquilo é da aristocracia, que o linguajar passa a ser imitado. Então, isso foi um fator decisivo para mudar essa pronúncia do português no Rio de Janeiro. Em outros lugares, em outros estados da federação, pode ver que a influência é diferente. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, pela área fronteiriça, entraram muitos espanholismos, muito jeito dos hispanablantes pronunciarem essas palavras no português. E a gente fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho